E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bianca e vocês estão no canal ByBee Oliveira. Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu entrei na transição e é claro, vamos comemorar. Por quê? Porque a nossa família já passou de 1k, já somos mais de 1k aqui nessa família. Sejam bem-vindos e vamos para o vídeo. Vamos para a vinheta. Galera, eu quero agradecer a vocês. Chegamos a 1km, na verdade já passamos de 1km. Somos mais de mil, a família está crescendo e crescendo muito. E eu quero agradecer, fazer um brinde a você que está assistindo a esse vídeo. Então pessoal, muito obrigada. No início foi muito difícil, a gente pensa em desistir. E hoje eu vou ter a participação especial aqui nesse vídeo de uma incentivadora, uma pessoa que me incentivou a criar um canal, a ter um canal. Está aqui compartilhando dicas e em alguns momentos é essa pessoa que sou eu com vocês. Então eu quero agradecer. Esse bolo aqui é para cada um de vocês. A fatia vai para cada um, mas uma fatia especial para ser um incentivador. Muito obrigada. Não deixem de compartilhar, de dar o like. Você que é cacheada, que é crespa, venha deixar as suas dicas aqui no meu canal, tá? No nosso canal e fazer com que a nossa família cresça e possamos chegar a 2.000 inscritos. Um brinde a você que está aí assistindo a esse vídeo. Muito obrigada. Oi. Então pessoal, a minha incentivadora é a Deiby. Foi ela que me incentivou a ter um canal. Oi, gente. Tudo bem? Hoje estamos aqui para comemorar os 1.000 inscritos no canal da Bianca. E não só para comemorar os 1.000 inscritos no meu canal, mas sim o aniversário dela que está sendo hoje, gente. Parabéns para ela. Deixem os parabéns para ela. Pessoal, ela é a minha incentivadora e recentemente ela acabou de criar um canal. Vamos passar lá no canal dela, vamos se inscrever e dar essa ajuda para ela. Ah, Bianca. Mas por que ela foi a sua incentivadora e só agora ela criou um canal? Porque ela era a incentivadora da filha dela, a Emily, que também tem um canal no YouTube, Emily Andrade, que já tem mais de 25.000 seguidores, 25.000 inscritos. E agora nós duas incentivamos ela a ter um canal também. Então passe lá e não deixe de conferir os conteúdos do canal da Deiby Andrade, Projeto Equilíbrio. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Então, pessoal, eu vou contar para vocês, vou tentar fazer um resumão aqui de por que eu entrei na transição. O que acontece? Eu já tive o meu cabelo de Enea, eu não vou ter foto, se eu tiver foto eu ponho lá no final do vídeo para vocês verem. Eu já fiz o meu cabelo no Beleza Natural, ele cresceu bastante. Depois eu fui fazer progressiva, né? E saí da progressiva, comecei a entrar numa transição e voltei para o Beleza Natural. E desta vez, que é este cabelo que vocês estão vendo, que agora eu estou saindo até da tinta, que vocês podem perceber que eu estou saindo até da tinta, esta transição ocorreu por quê? Porque um belo dia eu notei que meu cabelo estava caindo muito. E aí eu resolvi começar a cortar, porque eu achei que era porque eu não estava cortando o cabelo. E eu fui a um salão cortar o cabelo e tomei um susto muito grande. A menina que foi cortar o meu cabelo, ela acabou me convencendo a pranchar e a escovar o meu cabelo para poder cortar, acertar. Então eu escovei e pranchei o cabelo. Quando ela estava fazendo a lavagem, ela viu que bem aqui no meio tinha um buraco, tinha um buraco aqui, bem aqui no meio. E ela falou, tipo assim, no dia que ela falou eu fiquei muito assustada, chorei, fiquei triste, porque tinha mais gente no salão. E ela falou que eu estava com isipela, tipo lepra, alguma coisa assim, que ela até quis comparar que é algo que dá em cachorro, porque eu estava careca, né? Tinha um pedaço que estava faltando, eu estava sentindo meu cabelo cair, mas para perceber que a pessoa tem o cabelo bem cheio, então eu não percebi que tinha um buraco. Então eu parei de fazer meu cabelo no Beleza Natural, porque eu achei que foi o Beleza Natural que tinha caído o cabelo. Quero deixar bem claro que não foi o Beleza Natural. Estou tentando fazer um resumo para vocês. Então eu fui procurar uma dermatologista, que quando ela olhou o meu cabelo, imediatamente ela me perguntou se eu tinha passado por algum estresse, algum trauma, algum estresse, alguma coisa que me impactou muito. E eu contei para ela que sim. Houve uma situação muito triste na minha vida, e duas situações. E a situação mais triste foi que eu perdi a minha avó nessa época. Então, eu até estou gravando aqui, no quintal da casa dela, onde ela morou. E eu perdi a minha avó. Então foi um trauma atrás do outro, e o meu sistema nervoso não suportou. O que eu tive não foi lepra, não foi isipela, o que eu tive foi alopécia erépera. Quem já teve sabe o que é. causada pelo sistema nervoso. E que ela pode se agravar, ela tem tratamento, ela não tem cura, ela tem tratamento. E que ela pode se agravar, de acordo com surtos do sistema nervoso. A pessoa pode perder até os cabelos e todo o pelo no corpo. Foi isso que eu tive. Então, eu primeiro parei de relaxar o meu cabelo, porque eu achei que o Beleza Natural estava fazendo o meu cabelo cair. Depois eu entendi que não era. Então, como essa parte estava frágil, eu não fiz mais o cabelo no Beleza Natural. E meu cabelo voltou a crescer. Então, não foi porque eu quis, não foi porque eu... Ah, quero entrar numa moda, quero aceitar o meu cabelo. Eu gostava do meu cabelo relaxado. Hoje eu confesso que gosto muito mais dele assim. Muito mais dele assim. A minha moitinha, que eu amo tanto. Mas não foi, assim, pelos motivos que as outras meninas entram em transição. Não foi porque, ah, resolvi mudar. Não foi porque, ah, vou entrar na moda. Não foi porque eu tive alopecia ereta que me fez parar de fazer qualquer tipo de química no cabelo. Então, esse foi o motivo ao qual eu entrei em transição. E hoje eu agradeço, porque hoje eu sou muito mais feliz com o meu cabelo desse jeito. Eu estou saindo da tinta, porque eu tive a curiosidade de saber como era o meu cabelo sem nada, nada, nada. Sem tinta, sem nada, totalmente sem nada. Então, foi isso, pessoal. E agora eu uso o meu cabelo sem química, né? Eu usava tinta, não uso mais tinta. Só fazendo os tratamentos que vocês já conhecem. E estamos num projeto intensivo aqui no canal, que é o Projeto Rapunzel. Então, vocês sempre vão ver dicas aqui pra crescimento capilar, tá? Tratamentos pra queda de cabelo, pra parar de fazer o cabelo cair, pra caspa, tá bom? Mas antes disso tudo, se porventura você já teve alopecia ou tem, ou tá com uma queda muito insistente dos seus cabelos, procure um médico, tá? Eu não vou nem indicar o remédio que eu tomei, que na verdade eu optei pelos tratamentos naturais. Porque o remédio que me foi indicado, ele me deu muita reação, né? Eu passava uma pomadinha e logo em seguida o couro da minha cabeça começava a arder e eu tinha muita dor de cabeça. Então, eu comecei com óleo de rícine e várias dicas que vocês já conhecem aqui no canal. Então, antes de qualquer coisa, procure um médico. Porque possa ser que o seu cabelo esteja caindo também por causa do seu sistema nervoso. Possa ser que seja por falta de vitamina, de suplemento vitamínico. Nós temos dicas aqui no canal. Possa ser que seja um creme, um shampoo, falta de cuidado também. Mas, independente do que seja, procure um médico antes. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder se inscrever, deixar seu like aqui, deixar registrado a sua passagem aqui pelo nosso vídeo. Será muito importante pra mim. Vocês fazem parte dessa família que em nome de Jesus nós vamos passar de 2000 em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Beijo e tchau, tchau. 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 eu trago a galera se vai. Desculpa. Obrigada.